Quem tem diabetes pode comer quibe? Quando se trata de gerenciar a diabetes, a dieta desempenha um papel crucial no controle dos níveis de açúcar no sangue. Muitas vezes, surgem dúvidas sobre quais alimentos são seguros para consumir, especialmente em relação a pratos tradicionais. Um desses pratos é o quibe, uma iguaria popular em muitas culturas. No vídeo de hoje, vamos explorar se quem tem diabetes pode comer quibe e como adaptar esta receita para uma dieta saudável e equilibrada para diabéticos. Então, assista o vídeo até o final para não perder nenhuma informação importante. A chave para uma alimentação saudável para diabéticos é o controle dos carboidratos, pois estes têm o maior impacto nos níveis de açúcar no sangue. Os alimentos ricos em carboidratos, como pães, massas e arroz, devem ser consumidos com moderação e preferencialmente na sua forma integral. Além disso, é importante incluir uma variedade de alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e grãos integrais, que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Agora que entendemos os princípios básicos da alimentação para diabéticos, podemos abordar a questão específica do quibe. O quibe é um prato tradicional do Oriente Médio, feito com carne moída e trigo bulgur, temperado com especiarias e ervas. Embora o trigo bulgur seja um ingrediente comumente usado no quibe, é importante considerar suas propriedades nutricionais e seu impacto nos níveis de açúcar no sangue. O trigo bulgur é uma excelente fonte de fibra, se contém uma quantidade moderada de carboidratos. Para quem tem diabetes, é importante controlar a quantidade de carboidratos consumidos em cada refeição. Portanto, ao preparar quibe para uma pessoa com diabetes, é recomendável optar por versões com menos trigo bulgur ou substituí-lo por alternativas com menor teor de carboidratos, como quinoa ou couve-flor triturada. Além disso, é importante considerar o método de preparo do quibe. Fritar o quibe em óleo pode adicionar calorias desnecessárias e gorduras saturadas à refeição, o que não é ideal para quem tem diabetes. Em vez disso, recomenda-se assar o quibe no forno para reduzir o teor de gordura e torná-lo uma opção mais saudável. Em resumo, quem tem diabetes pode comer quibe desde que seja preparado de forma adequada e adaptada para diminuir a ingestão de carboidratos. Ao substituir ingredientes ricos em carboidratos por opções mais saudáveis e ao optar por métodos de preparo mais saudáveis, é possível desfrutar desta iguaria sem comprometer o controle dos níveis de açúcar no sangue. Consulte um nutricionista ou profissional de saúde especializado em diabetes para saber mais sobre o assunto. Deixe um coraçãozinho nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais.